Boa tarde a todas e todos que seguem com a gente. Sou Deise Flores, sou conselheira do CAL do Rio Grande do Sul e juntamente com o colega Fábio Miller, mediarei o painel Novas Formas de Morar à Casa. Apresentamos nossos convidados. Igor De Veteimi é arquiteto e urbanista, professor e pesquisador, atual presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, no Rio de Janeiro, junto com o mandato coletivo Oxigena. Foi diretor da ABEA e do Instituto Niemeyer e professor da FAO UFRJ. Atualmente leciona no Master do IED e nos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e da Universidade Veiga de Almeida, onde coordena a pós-graduação em Indústria Criativa. De minha parte também eu faço uma saudação muito cordial aos que nos acompanham, com estimas de que seja uma muito boa tarde, de reflexões, de debates sobre essa nova conjuntura em que vivemos, social, política, economicamente, também na cultura, nas artes, na arquitetura e no urbanismo. E, antes de fazer a apresentação da nossa convidada, a painelista Betina, eu quero fazer uma saudação especial ao meu colega e estimado amigo, juntos na gestão da ABEA, da Sação Brasileira de Ensino de Arquitetura, que é o Igor, e falar da satisfação pessoal de que ele tenha acorrido ao nosso convite, esteja aqui conosco, pelo que, de antemão, eu te agradeço, Igor. Então, passo a apresentar a outra painelista, que vai estar aqui conosco, também temos uma grande satisfação de receber, nesse princípio de tarde, que é a Betina Martal, que é arquiteta e urbanista e mestre em arquitetura e urbanismo pela URGS, é doutora em engenharia civil pela Unicamp. A Betina é professora e pesquisadora na Faculdade de Arquitetura da URGS, onde também é docente do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura. Lá, ela coordena a Comissão de Tradução e Implementação da Norma de Segurança Fotobiológica das Fontes de Iluminação, da Associação Brasileira de Normas Técnicas e o Grupo de Trabalho em Iluminação e Saúde da Sociedade Brasileira de Luz e Iluminação, da qual é membro, desde 2020. Então, muito obrigado, Betina, também, por ter acorrido ao nosso convite, estar aqui conosco, trazendo a tua visão, as tuas considerações para as nossas reflexões, para o nosso debate, para a fundamentação dos novos temas urgentes que nós temos para debater na nossa profissão, sobre a casa, também sobre a cidade e, de imediato, já te passo a palavra. Ok, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite de estar participando, então, desse webinário. É um tema, realmente, que acho que todos estão em mente e focando as suas novas pesquisas e vou procurar fazer a minha abordagem pessoal sobre essas novas formas de morar e, como foi apresentada, minha área de pesquisa principal é a iluminação. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, agradeço também ao CAL, especialmente, por essa, por esse convite. E, então, por aí, eu preciso que vocês me digam se está ok, se está aparecendo. Ainda não, Betina. E agora? Sim. Tá. Bom, a partir desse momento, eu não vejo mais vocês, tá? Tá bem, qualquer coisa a gente te avisa. Isso, se der alguma travadinha. Bom, como a gente estava falando, né, esse tema eu vou abordar sobre a minha ótica, né, que é a luz. E, para começar a falar sobre a luz dentro desse contexto da pandemia, eu queria fazer uma colocação aqui de uma frase de um médico da Grécia Antiga, que os letárgicos devem ser colocados à luz e expostos aos raios do sol, pois a doença é sombria e a luz do sol é a cura, né? Então, a gente já sabe, há décadas e há milênios, que a luz tem um papel bastante importante. O que a pandemia trouxe, né? Trouxe à tona, de novo, talvez, as formas incorretas que a gente tem se exposto à luz ou ao tempo inadequado que a gente tem se exposto à luz natural. Então, eu vou procurar fazer uma abordagem, né, sobre esse foco. E a pandemia, acho que uma das coisas que também trouxe à tona, né, foi a percepção do ser humano de quão frágil nós somos, quão frágil nós somos perante a doença e, de certa forma, nos obrigou a nos separarmos, digamos, da comunidade, mas, ao mesmo tempo, nos tornou extremamente dependentes do comportamento do todo, do comportamento da comunidade para que a gente passe por essa pandemia. Tudo que a gente tem falado aqui, né, os estudos que têm sido publicados, eles são estudos do que a gente consegue enxergar até aqui, né? Quando a gente está dentro do fenômeno, às vezes, a gente não consegue enxergar ele na sua completude, na sua complexidade total. Então, o que a gente fala aqui é um pouco, né, de tendências e eu acho que a tendência que houve foi essa desaceleração, né, até o ponto que o mundo praticamente parou, a economia, né, e essa desaceleração trouxe, então, obrigatoriamente as pessoas para dentro das suas casas, né, de uma forma mais impeditiva de sair, né, então, essa relação com a casa se tornou uma relação obrigatória, né, então, todos aqueles que tinham personalidade de passar mais tempo fora das suas casas tiveram que enfrentar, né, o seu sofá duro, a sua cama talvez não tão confortável, né, a sua falta de alguns equipamentos, então, eu acho que um reflexo dessa pandemia nos modos de morar foi esse desejo de que a casa se tornasse realmente um abrigo seguro, protegido e confortável, né, e ao mesmo tempo, né, o mundo não parou total, a gente continuou com o crescimento da população, a gente continuou com um aumento de consumo e uma escassez cada vez maior dos recursos naturais, especificamente que a gente está enfrentando agora a escassez de água, que tem nos levado uma escassez de energia, né, e então a pandemia, ela afetou uma parte do nosso funcionamento como sociedade, como mundo, mas tem outra coisa que, uma outra parte que seguiu independente da existência ou não da pandemia, né, e o que a gente leva, né, novamente ao aspecto da sustentabilidade, né, como que nós vamos nos retroalimentar dentro de todo esse sistema para a permanência das gerações futuras, da nossa e das gerações futuras. E quando eu acho que a pandemia se instalou, o que foi mais desalojado, entre aspas, foi o trabalho, e a gente se viu, assim, com as nossas atividades de trabalho um pouco deslocada dos lugares usuais e junto com o computador, né, que era a nossa conexão e é a nossa conexão com o mundo, tanto que é o que a gente está fazendo agora, a gente também trouxe, né, o café e a luminária, ou seja, eu precisava da luz para continuar trabalhando ali. E para onde que a gente foi, né, a gente foi para dentro das casas junto com o nosso trabalho, que agora era representado basicamente pelos equipamentos que a gente tinha para trabalhar, né, e esse descolamento dos trabalhos dos lugares convencionais para dentro da casa que gerou toda essa necessidade de reflexão, né, porque se por muitos anos se estudou como fazer uma iluminação inteligente de escritório, quais eram as condições ideais de ergonomia, né, de repente tudo isso se perdeu, isso virou pó, né, e o trabalho passou a ser literalmente ali nas coxas, na cozinha, aonde fosse, sem todo aquele cuidado, né, que o ambiente de trabalho tinha com a gente, tinha com o nosso corpo. Mas a gente não veio, né, a gente foi se adaptando e a gente passou a ter esse novo ambiente de trabalho que foi, digamos, cavado, espaçado dentro de uma casa das diferentes maneiras e com as diferentes formas de ter que conviver com outras pessoas, né, então a gente teve que encontrar formas de trabalhar, de compartilhar espaços com outras pessoas e criar uma adaptação muito grande, né, com o filho interrompendo, com o gato passando na frente da câmera, com o gato passando na frente da câmera, enfim, toda essa nova realidade. Mas o corpo precisava ter a luz correta, precisa ter a cadeira correta, precisa ter a mesa correta. E isso um pouco é que eu acho que há uma grande lacuna atualmente. A definição dessa arquitetura sustentável, ela parte do princípio de que a sustentabilidade está vinculada a um ambiente saudável, né. Então, começou a circular nas discussões um termo de que a casa, ela precisava ser sustentável, mas essa sustentabilidade entendida agora como uma saudabilidade, ou seja, um pouco além de uma visão meramente higienicista da luz dentro do espaço da residência, mas agora uma visão da iluminação que é capaz de garantir ou de permitir uma saúde um pouco mais ampla. E é esse aspecto que eu quero ver com vocês da questão da regulação fisiológica que a luz tem no corpo, né. E tudo isso é importante, né, não só mais por uma visão de eficiência de energia, mas como eu falei, mas de uma eficiência do funcionamento do nosso corpo, tá. E essa arquitetura sustentável, ela não vai, né, obviamente, deixar de ter como requisitos as questões funcionais e as questões estéticas, mas ela vai ter que encarar, né, como a casa vai ter o mínimo de efeito nocivo sobre o ecossistema, a comunidade e o usuário final. E aí entra a questão da luz natural. Porque é um dos requisitos funcionais muito importantes, né, a capacidade de enxergar e a capacidade de se sincronizar com o meio ambiente vem dessa mensagem que a luz passa. Então, ela tem características que nenhuma outra fonte elétrica consegue reproduzir, como a variabilidade, a intensidade, o dinanimismo e a própria qualidade da onda luminosa, né, que tem um espectro completo, que traz benefícios para os sistemas fisiológicos e que tem uma aparência de cor que nos é natural, tá. E o problema foi, né, essa sociedade urbanizada, urbanizada e agora fechada dentro de casas, que muitas vezes não tem proteção contra a luz intrusiva da poluição luminosa. A gente tem ali uma figura do mapa de Berlim que mostra claramente, né, que apesar de há anos o muro ter caído, até que ponto houve essa integração, né. Socialmente a gente sabe que ainda tem muitas diferenças entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental e a iluminação mostra isso claramente, né. Então, uma parte oriental ainda com a iluminação de sódio e a parte ocidental já com LED muito brilhante, muito azulado, né. E esse azulado, né, também das novas tecnologias, nos afastam da nossa programação natural, ou seja, como espécie, a gente foi projetado para receber uma luz mais suave de noite, uma luz mais quente, mais amarelada, que é a luz do fogo, né. Porém, a gente submete o nosso corpo hoje a uma luz mais brilhante, a uma luz mais branca, a uma luz mais intensa e o que é pior, por intervalos muito maiores, né. Ou seja, a gente tem mandado para o cérebro, a gente, através do uso do trabalho, né, dos eletrônicos, uma mensagem que é dia e que o corpo não pode descansar. Eu, falando um pouco de algo um pouquinho diferente para costurar todo o raciocínio depois, se a gente for analisar, né, nesse gráfico, eu tenho um comportamento, então, na linha magenta ali, piquezinho, do homem moderno e dos nossos ancestrais, a linha azul, né. Então, a gente pode observar que nossos ancestrais, durante o período noturno, não tinham luz e, ao longo do dia, pegavam bastante luz no horário do meio-dia e, depois, escurecia e iam para o seu processo de som. Já o homem contemporâneo, ele sempre tem um pouquinho de luz durante a noite, né, vazando da iluminação pública, dos anúncios, dos gadgets. Ele sai de manhã para ir para o trabalho, entrava no escritório, saía um pouco, né, para ir almoçar, voltava para o escritório, saía do escritório e ia para casa. O que a pandemia fez? A pandemia tirou esses pequenos picos de luz que a gente tinha e se expunha, né, ou seja, a gente praticamente começou a passar todo dia dentro da mesma quantidade pequena de iluminação natural, né. Então, o que a gente vê? A gente vê que o homem do campo ainda apresenta um pouco esse ritmo, esse padrão, né, de bastante luz durante o dia, porque as atividades são externas e pouca luz durante a noite, né. Então, ainda aquele comportamento que a gente diz que dormir com as galinhas e acordar com as galinhas é o comportamento mais saudável para o corpo, né. O que isso tem a ver, né, com a arquitetura? Bom, a gente tem esses ritmos, né, que são chamados ritmos biológicos, que são ritmos endógenos, ritmos do nosso corpo, que são definidos num nível genético. Nós temos genes que marcam o tempo dos nossos processos fisiológicos. E a gente tem os ciclos da natureza, sendo que o principal, então, é o ciclo do dia e da noite, que é resultante do movimento da Terra em torno de si mesmo. E o que vem, né, qual é a relação entre esses dois? Bom, a gente precisa sincronizar os nossos ritmos endógenos, o ritmo de acordar e dormir, principalmente, com a fase clara e escura do dia e da noite, né. Então, é esse processo que a gente, através da arquitetura, pode facilitar ou pode prejudicar. Bom, então, como é que funciona o nosso corpo, né? Então, durante o dia, a gente tem um ritmo que é um ritmo voltado para ativar, né, todos os processos fisiológicos relacionados à consciência, atividade. E, ao mesmo tempo, durante a fase que está escuro, o nosso cérebro, então, pela ausência de luz, recebe o sinal de que ative todos os processos de fisiologia noturna, sendo o mais importante, né, o processo do sono. E a gente entra num modo de inatividade, tá? E esse ciclo claro e escuro, né, que é, ou seja, esse sinal que a natureza manda de luz ou não luz, existe até uma palavra em alemão, que é Zeitgeber, que quer dizer, então, o regulador do tempo, né? Então, a luz é regulador do nosso tempo interno. E essa sincronização à natureza, ao ritmo do dia e da noite, ele é importante como um mecanismo de sobrevivência da espécie. Porque se a gente inverte isso, ou a gente não tem esses processos, né, o ser humano entra num processo de doença. E para entender isso, tá, e qual é a relação com a arquitetura, é importante a gente entender um pouquinho que a luz é um sinal, uma onda eletromagnética que chega até a retina e lá no nervo óptico é transformado, então, num sinal elétrico que vai até a parte posterior do nosso cérebro, onde a gente tem o córtex visual, né? E nesse córtex visual, então, o estímulo elétrico é transformado numa imagem. Esse é o mecanismo da visão. Mas o que foi descoberto lá no início dos anos 2000 é que a gente tinha uma outra relação com a luz que entrando através do olho, da mesma maneira que o estímulo visual, opa, entrando através do olho, vinha não mais pelo nervo óptico, mas por um outro nervo, até chegar aqui ao meio, né, do cérebro, onde a gente tem uma glândula chamada glândula pineal. E esse estímulo elétrico, então, que foi gerado pela luz, ele dizia assim, tem luz, pare de produzir a melatonina, que é o hormônio que é responsável por todo o processo, né, da fisiologia noturna, ou, se tiver luz, ative o cortisol, né, que é produzido em outras estruturas, para o corpo acordar. Então, esse outro eixo é chamado nervo fotobiológico, ou seja, é aquilo que é estimulado pela luz ou não luz, e onde acontecem todos esses processos, então, de liberação ou não de hormônios para o corpo. Bom, então significa que essa parte ali da pineal é como se fosse um relógio central. Quem coordena esse relógio é a luz. e, ao mesmo tempo, a gente tem no nível celular todos esses reloginhos, né, controlados por esse relógio central. Então, e quem manda, né, quem sincroniza esse relógio é a luz. E o cérebro, ele não sabe se é luz natural ou se é luz elétrica. Ele só sabe o sinal luz ou não luz. Bom, enquanto a gente está, então, aqui durante o dia, isso aqui é um gráfico esquematizado do hormônio da melatonina, né? Então, a gente tem pouquinha melatonina e, ao mesmo tempo, à noite ela concentra, a gente entra em sono profundo e depois ela volta a baixar. E, ao mesmo tempo, se a gente usar, acender a luz ou usar algum eletrônico, a melatonina para de ser produzida automaticamente. E, depois de um tempo, no escuro, ela volta a concentrar e a gente pode voltar a dormir. E a pandemia, ela pegou justamente esse ponto, né? Os processos de preocupação, os processos de alteração dos horários, de não ter horário para sair para trabalhar, fez com que as pessoas também se expusessem menos à luz e houve um processo muito grande de alteração nesses ritmos da produção desses hormônios. As primeiras pesquisas, elas já mostram, então, que a insônia aumentou, né? E há toda uma relação entre insônia, depressão, transtornos de humor. Então, a população começou a adoecer, além dos processos da pandemia, também com os processos de cronodisrupção que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então, é muito importante para o ser humano se expor à luz logo depois de acordar, pelo menos 20 a 30 minutos, não necessariamente sol, mas à luz. Então, o que eu estou querendo dizer é que, se a gente faz isso, a gente programa o corpo para ligar todos os processos de consciência, de atividade, de concentração, e, na realidade, o estímulo luminoso, ele tem o mesmo papel da cafeína, né? É possível substituir, acordar o corpo com luz e não com café. E aí, o que acontece em muitas casas, né? Muitas casas, não havia um espaço para as pessoas poderem se expor à luz. Muitas casas, as janelas são pequenas, ou seja, a gente começou a ter um impacto muito grande, principalmente nas áreas mais adensadas das cidades, onde é menor a presença de sacadas, de parques e de praças, né? Então, a pandemia obrigou a gente a receber menos luz natural e as consequências são essas que eu estive falando. Então, o problema é porque a gente só vai produzir melatonina de noite e no escuro, né? A luz elétrica faz com que a gente possa ficar muito mais tempo também trabalhando. Então, as pessoas não sabiam se trabalhavam de dias, se tinha que terminar. Houve o trabalho entrando na casa, né? Houve a dificuldade de colocar os limites de tempo para isso também. E as pessoas começaram a se expor a tempo muito maior, né? A luz elétrica. Isso confunde o cérebro, né? Afetando a produção hormonal. Além disso, essas novas fontes de luz, principalmente os LEDs, elas têm um componente muito grande de azul. E o que que esse azul lá que tem na formação daquela luz branca nos interfere com a gente? Primeiro, pessoas que possam ter mais sensibilidade no olho podem sofrer de degeneração macular, que é essa perda da visão central. Ao mesmo tempo, essa luz que vem tanto dos eletrônicos quanto das fontes de LED, principalmente, né? Gera um cansaço visual muito maior, podendo levar a maior irritação e até a insônia, né? E se a gente fica, então, por tempos, né? Muitos dias, né? Longos períodos dentro desse processo, a gente já pode dizer que a gente já está num longo período. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho feito isolamento social, né? Então, eu fico muito mais tempo em casa. E isso faz com que a gente, às vezes, não consiga dormir nos horários corretos, prolongue, e ao longo do tempo, isso pode dificultar essa concentração da melatonina, que acontece mais ou menos seis horas depois que começa a escurecer. E num curto prazo, se eu fiquei um ou dois dias fazendo isso, eu posso ter no outro dia sonolência, problemas de comportamento, desempenho, produtividade diminuído, falta de concentração. Mais ou menos assim para quem é arquiteto quando tem entrega de projeto, né? No outro dia, a gente está assim, parece que está acabado. Mas o grande problema é quando a gente fica a longo tempo, né? E longo tempo, quer dizer, um ano, nós já estamos aí fechando um ano e meio de pandemia, que é possível que a gente tenha doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, risco aumentado para alguns tipos de câncer, a depressão e outros transtornos de humor, né? Então, é bem importante que a gente tenha essa capacidade de passar por isso. Porque a gente tem, no fenômeno da doença, a questão chamada crono-disruptição quando a gente perde esse ritmo biológico normal de produção de hormônio. Como é que a gente pode perder isso? A gente pode perder se a gente trabalha em lugares pouco iluminados, lugares em subsolo, locais que não têm janela, todos os... E a gente tem muitos desses locais quando a gente começa a pensar, né? Então, se fica a permanência muito tempo, durante o dia, com pouca luz, que é o que acontece às vezes quando a gente está trabalhando em casa ou até mesmo no escritório, acaba isso de poder ter um problema com pouco a produção do cortisol e uma sonolência diurna maior. Também é importante a gente ver que quando a gente fica de noite, né? Nesses ambientes de caso, de trabalho, a gente todo dia produz esse hormônio, né? Que é responsável pela renovação celular, né? A bela adormecida, isso... Ela tinha pele linda porque ela dormia bem. A gente sabe que as crianças só crescem durante o sono porque a melatonina é responsável também pelo crescimento, né? E tudo isso acontece dentro de casa. Eu vi, muito interessante, eu peguei no Instagram isso aqui que dizia assim, a vantagem de trabalhar em casa, direto da cama. Eu fiquei pensando, tudo que a gente diz é que não deve fazer isso de noite, né? Então, eu estou dizendo que é uma vantagem. Para mim, não é. Com os pequenos, também não é uma vantagem porque a pessoa está distraída, né? Nesses trabalhos, a atenção não está integral com os filhos. E direto do sofá, olha a postura de trabalhar, né? A longo prazo, direto do sofá. Então, eu acho que tem uma percepção equivocada ainda dessas coisas, né? E essa forma de iluminar que pensa nesses aspectos visuais, mas também nos efeitos fisiológicos, foi definida no ano passado como iluminação integrativa. Até então, a gente não tinha um termo para definir esse projeto de iluminação que considerava também esse aspecto. e uma das coisas que influenciam, né? Os principais fatores que influenciam é a quantidade de luz que nós, arquitetos, que vamos definir, né? O espectro da fonte, ou seja, qual é a composição de cores que aquela lâmpada vai ser especificada, né? Por nós, vai ter. De onde essa luz vai estar vindo? De cima? De baixo? Se é uma luminária que está assim? se é um abajur, a hora que a gente se expõe e quanto a gente se expõe, né? Para exemplificar um pouco isso, assim, para entender qual é o papel da luz dentro dessa fisiologia, né? Eu trouxe aqui um estudo lá de 96, onde fizeram uma análise de uma fábrica e a fábrica começava o turno noturno, então, com 200 lux e terminava com 1.200 lux, né? Que isso é a unidade de quantidade de luz. Ou seja, 1.200 lux é muita luz. E a relação, né? No outro eixo, no eixo Y, com o número de acidentes de trabalho. O que foi observado? Que os acidentes de trabalho caíram drasticamente. Porém, dentro do conhecimento que se tem isso a partir dos anos 2000 sobre a influência da luz noturna, a gente pode dizer que essas pessoas provavelmente tiveram essa cronodisrupção e adoeceram. Ou seja, a gente como arquiteto, como luminotécnico, a gente não pode fazer as pessoas adoecerem dentro dos espaços usando de forma incorreta a luz. Então, manter as pessoas acordadas através da luz é uma coisa extremamente equivocada, né? E aqui, para costurar, um gráfico que mostra um tumor de mama implantado em ratinhas, né? E elas foram expostas a diferentes formas de luz. Então, a ratinha azul, escuro, ficou o tempo inteiro com a luz acesa e o tumor cresceu rapidamente num curto espaço de tempo e ficou maior. Enquanto a ratinha que foi exposta ao escuro constante, o tumor cresceu menos e levou muito mais tempo para o crescimento, né? E aí está a relação com a luz e com aquele sistema que a gente projeta, né? Por quê? Porque ela teve escuro, ela produziu a melatonina, né? E o corpo dela foi protegido contra o desenvolvimento mais rápido ou do tamanho do tumor, né? Então, a gente pode, né? Como arquiteto, entender também umas questões de direcionalidade, ou seja, como a gente está programado como corpo, né? Para receber a luz vindo de cima, então, nessa parte de baixo do olho, do globo ocular, tem mais desses sensores que captam essa luz e levam para o sistema não visual, né? Então, durante o dia é importante que em casa a gente tenha uma luz vindo de cima ou que a gente seja próximo das janelas para estimular esse sistema a produzir, né? O cortisol. Mas à noite a gente tem que ter o contrário, a gente tem que ter uma pequena luz de trabalho, né? Uma luz de abajur, uma luz que não venha dessa direção de cima para não atingir aquela parte onde a gente não tem tanto desses receptores relacionados aos aspectos não visuais. Então, tem uma relação também, né? Com a questão do tipo de espectro. Então, todas as lâmpadas que tiverem espectros com mais azul e verde, elas são boas para o dia e todas as lâmpadas que tiverem os espectros com mais amarelo e vermelho são boas para a noite. Então, a gente está falando de dia de um LED e a gente está falando de noite de uma lâmpada incandescente, né? Que seria o recomendado. E hoje a gente pode dizer, né? Que quem trabalha com iluminação trabalha quase com uma parceria muito grande porque ela está lidando com o indivíduo, né? Claro que existem limites entre o que é dos médicos e o que é dos arquitetos, mas a gente acaba sendo responsável por estabelecer esses tipos de sistemas de iluminação que vão ou não manter a pessoa saudável, né? Então, há uma discussão se deve vir uma advertência assim nas lâmpadas, né? Que as lâmpadas podem, né? Que não está clara ainda quanto o projeto de iluminação pode maximizar ou minimizar as respostas não visuais. Então, que de algumas formas, de muitas formas, a luz pode ser considerada uma droga tendo potencial tanto benéfico quanto efeitos negativos no nosso corpo. E para suprir um pouco isso, né? Entra em cena uma certificação que surgiu em 2014, mas que acabou, né? Como se diz, desbombando na pandemia, que foi essa certificação UEL, que então, diferentemente das certificações voltadas para sustentabilidade do edifício, como, por exemplo, a certificação LID, né? muito conhecida no Brasil, que busca verificar se o edifício causa pouco impacto no meio ambiente, a certificação UEL, ela procura verificar se o edifício causa pouco impacto negativo, né? Sobre as pessoas que vão usar esse edifício. Então, a certificação UEL, ela tem parômetros relacionados desde a ventilação térmica, a nutrição, até, obviamente, a iluminação, onde um dos requisitos que para obter a certificação UEL, o edifício obter a certificação UEL, tem que ser calculada essa iluminação integrativa também, né? Então, além de todos os parâmetros de conforto visual que a gente já conhece, que é controlar o ofuscamento, controlar a parte de brilho, a qualidade da cor, enfim, entra todo esse cálculo agora de como a luz impacta o sistema fisiológico. E dentro desse processo, né? digamos, de revolução do processo de projeto, porque entra um novo parâmetro, a gente tem paralelo uma revolução tecnológica, né? Que foi impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia das lâmpadas em LED. Então, a gente passa de uma lâmpada elétrica para uma lâmpada eletrônica e digital, que tem, então, novas formas de fazer com que a luz saia dela, dependendo muito mais de lente do que refletores, e tem também uma composição de luz diferente das outras fontes de luz que a gente já usava, que é uma luz com bastante azul. Se a gente for ver, as lâmpadas baseadas em tecnologias de LED, ela raramente atrai muitos bichinhos, porque o espectro dela não é um espectro do qual a gente foi, os bichinhos foram projetados para serem atraídos, né? mas isso também tem algumas consequências, né? Que as lâmpadas de LED, elas tiram um pouco da cor dos espaços, enfim, tem muitas críticas e aí uma delas é essa falta de bom índice de reprodução de cor, né? Não que não exista tecnologia desenvolvida, mas é que ainda é cara para ser popularizada. E eu acho que uma das coisas que a casa, né? da pandemia ou a casa pós-pandemia e que, na verdade, não é um processo novo, mas que é um processo que foi acelerado, né? Eu escutei a fala do palestrante da manhã e ele colocava que muitos processos já estavam em andamento de coisas nas cidades e de maneiras de se comportar, mas que foram acelerados, né? E um deles a gente pode colocar dentro das casas que foi o maior uso de tecnologia, né? Eu acho que isso vai ser sempre uma tendência. Então, a gente tem aqui um exemplo de um vidro polarizado, um vidro que ao ser energizado, ele modifica a posição das partículas internas e ele pode ser transparente ou não, né? A gente tem hoje os chamados tubos de luz, tubos de luz natural, que, por exemplo, em corredores, banheiros, que não tem janela, né? Uma forma de levar essa luz natural a subsolos, inclusive, também são demandas que vão ser crescentes, ou seja, a compreensão de que a luz natural é um fator importante para que a gente se mantenha saudável dentro das residências, né? E dentro de qualquer espaço arquitetônico, faz com que essas tecnologias comecem a ser mais adotadas, né? E hoje de manhã o palestrante usou uma palavra que eu acho bem importante, né? Um conceito que eu acho bem importante, que é essa de artificialidade do natural, né? Que é outra tendência, ou seja, hoje a gente tem sistemas de iluminação que tentam simular o amanhecer, o meio-dia e o entardecer, tudo programado por aplicativo, né? Ou seja, é tentar trazer nas fontes de luz elétrica, nas fontes artificiais, aqueles processos de dinamismo, intensidade da luz natural, né? que de certa forma emocionalmente compensa, mas fisiologicamente não compensa, né? E a gente chega a extremos, né? Como empresas que vendem zenitais artificiais. Então, a gente sabe também das pesquisas que o simples fato de eu poder ver uma imagem, né? Do externo, do céu, causa um benefício emocional. Então, locais que não tem janela, né? Esse tipo de situação começa a aparecer. E outra coisa também, né? É a utilização das lâmpadas, né? UVC, que antes eram restritas a áreas de hospitais, enfim, que começam a ser trazidas e desenvolvidas pelos fabricantes para serem usadas nas residências, né? Então, o que que a gente sabe ali? A gente sabe que tem uma parte desse espectro da onda luminosa que a gente não enxerga, né? Que tá abaixo, né? Que é o ultravioleta e tem uma partezinha do ultravioleta que chama UVC, que é capaz, então, de higienizar, né? Esterilizar o ambiente, que a gente mas qual é o grande problema? Qual é a questão? É que hoje essas lâmpadas, elas são extremamente nocivas para o olho e para a pele. Então, o que se tem são lâmpadas que a gente liga, né? Depois de uns segundos a gente sai do espaço e ao mesmo tempo essas luminárias se ligam depois, então, a gente não pode enxergar essa luz, essa luz pode causar danos, então, é justamente nessa norma que eu tenho trabalhado na BNT, ela vai ser posta em consulta pública em breve, que é para que a gente também possa controlar, porque tem surgido produtos de todas as naturezas, produtos muito desqualificados e não existe uma norma técnica brasileira que possa dizer esse produto pode ir para o mercado e esse produto não pode ir para o mercado, né? Então, o que os fabricantes internacionais eles têm tentado fazer? Eles têm tentado fazer equipamentos, né? Como esse que tem à direita e que há um elemento que suga o ar e o ar fica passando, então, por essa lâmpada ultravioleta sem que a ultravioleta vaze, né? desse equipamento para que possa ser usado isso quando os locais estão habitados. Então, isso está sendo desenvolvido para residências, para escolas e para outros tipos de hospitais, por exemplo, mas tudo isso, assim, ele não tem muito sentido, né? Se as pessoas não modificarem o seu comportamento, né? Então, acho que o comportamento dentro da casa no momento que o trabalho e que a escola, a atividade trabalho e atividade escola vieram para dentro de casa, né? Ainda há um comportamento um pouco de negal natural, né? E isso é muito ruim. Então, isso é um aspecto que precisa ser também discutido, porque não adianta eu arquitetonicamente projetar a melhor janela, escolher e especificar a melhor lâmpada, mas as pessoas continuam com esses comportamentos, né? E no momento que a gente passa mais tempo dentro, então, das casas e dos espaços internos, isso está tendo consequências muito maiores, as pessoas estão sendo muito afetadas por isso, né? Então, fazendo um fechamento, assim, o que eu posso dizer da casa saudável, né? Então, a casa saudável, ela vai ter essa iluminação que respeita o ritmo biológico dos usuários, né? Ela cuida desse impacto, tanto da luz para enxergar, mas também da luz para se sincronizar, isso vai ser o mote principal. Para isso, a gente vai precisar de equipamentos que sejam flexíveis em termos de novidades, ou seja, que quantidade aumente e diminua por dimerização, que a aparência de cor vai ir, né? Do mais quente para o mais frio, que a luminária jogue luz para cima durante a noite, durante o dia, jogue luz para baixo. Então, vai haver uma tendência da utilização desses tipos de equipamentos que precisam ser flexíveis, né? Uma valorização ainda maior da iluminação natural, né? Então, acho pouco provável que as residências projetadas a partir de agora não tenham aberturas maiores, não tenham presença de sacadas, pequenos espaços, né? Que permitam esse contato visual com o exterior e essa permanência por menor que seja esse espaço. Acho que há uma demanda muito grande de procura por apartamentos térmicos, apartamentos de cobertura, apartamentos com sacada, as pessoas que não têm isso começaram a valorizar isso, né? Outro aspecto também que é importante falar é sobre o envelhecimento da população, né? A gente tem a pirâmide etária se invertendo no Brasil, ou seja, a gente vai ter muito mais residências para idosos, né? Em relação à questão da visão, os idosos precisam de mais luz porque as estruturas do olho vão ficando amareladas, os músculos, a pupila já não abre tanto, né? Então, a gente vai precisar em termos de projeto parâmetros diferenciados para esses idosos. Isso vai ter que ser, né? Os nossos alunos vão ter que ser ensinados a projetar para pessoas idosas em termos de iluminação, né? Também, né? Vão começar a ser buscados, já estão sendo buscados pelos profissionais, sistemas de iluminação, ou seja, equipamentos, lâmpadas e luminárias mais sustentáveis, né? Seja em toda essa cadeia, né? Para respeitar o meio ambiente. Então, a gente tem cases já do Boticário com a Omega Light de São Paulo que o Boticário recolheu os seus elementos de xampu, fez uma política reversa e com isso eles produziram luminárias de plástico essa empresa para serem usadas nos projetos, ou seja, essa questão de materiais que possam ser reciclados e recicláveis, né? Então, luminárias de alumínio que sejam facilmente recicláveis ou luminárias recicladas de materiais como plástico, por exemplo. A questão da utilização da iluminação, então, para a higienização dos espaços, né? Baseados no UVC, que eu comentei a pouco e a questão da mudança do comportamento, assim, a gente tentar ver qual é o meu padrão de exposição dentro da casa, né? E ao mesmo tempo que eu não tenho, às vezes, até uma saída para o escritório, como é que a casa vai responder a todas essas demandas que a gente tem em relação ao nosso corpo, tá? Então, a casa saudável ela vai ter a luz certa, no lugar certo e na hora certa, né? Então, a gente tem que aprender a projetar agora com esses objetivos também, tá? Eu agradeço a atenção, eu tenho um Instagram que às vezes eu compartilho um pouco de conteúdo, meu e-mail para contato e qualquer pergunta eu vou estar disponível para responder ao final desse bloco aí, depois do colega. Obrigada, Betina. Betina. Bom, lembrando que o nosso chat continua aberto no YouTube para perguntas e comentários. Passo agora a palavra ao convidado e arquiteto e urbanista Igor de Vete-me. Bem-vindo, Igor. Opa! A gente não está te ouvindo. Ainda não. Estou tentando. Agora sim. Espera aí, agora sim, né? Agora sim. Pronto. Desculpem, obrigado, Deise. Obrigado, Betina. Achei super interessante a palestra mergulhando fundo, não é? Não tem, eu vou fazer minha fala bastante mais genérica e para todos os lados. É um prazer estar contigo de novo, Fábio. Saudade dos tempos em que eu estava aí ao seu lado, na Béia. Agradeço demais ao CAL do Rio Grande do Sul pelo convite, especialmente ao presidente Tiago Rosemann, que foi quem me contactou primeiro, né? E queria também compartilhar um pouco a tela para não ficar 40 minutos falando aqui, vocês olhando só a minha cara, vamos ver se funciona aqui e digam, por favor, quando estiverem vendo. Ainda não. Ainda não, eu acho que vocês estão vendo, ah, peraí, peraí. Estou suindo, estou indo. Acho, acho que ainda não, né? Ainda não. Eu acho que vocês estão vendo minha tela inteira, agora aqui, ó. Aqui já. Agora sim. Conheceu ou não? Pronto. Então, pronto. E agradecer também por vocês estarem fazendo esse debate tão pertinente, tão relevante nesse momento, né? Novas formas de morar que vão surgir nesse pós-pandemia. Acho que é o assunto, de fato, que a gente precisa estar discutindo. Igor? Eu estou nesse momento colaborando. Pararam de ouvir, não? Parece que... Ah, agora sim. Agora sim. Pronto. Pronto. Tem uma janela aberta na frente. Ah, é a janelinha aqui. Deixa eu tentar tirar da frente. Ah, isso aí. Aham, deu certo. Pronto. Eu vinha dizendo que eu estou nesse momento colaborando com a Bienal de Arquitetura e Humanismo de Pequim, que tem esse mesmo tema, exatamente. A morada do futuro, a casa do futuro e o planeta em que nós vamos viver. E não é coincidência, né? Eu acho que é, de fato, abre amanhã, aliás, a Bienal de Arquitetura de Pequim, também com formato híbrido, outra coisa muito pertinente que vocês estão também fazendo. são esses os limites que a gente tem que começar a empurrar agora mesmo, né? E acho que não é coincidência. Acho que esse é o tema que nos cabe nesse momento investigar, refletir, discutir, como categoria e até como sociedade mesmo. Bom, em primeiro lugar, para a gente discutir esse tema, acho que a gente precisa reconhecer, entender bem que a gente está passando por uma crise profunda. E não apenas uma crise econômica, uma crise política, tão comum já, né? No Brasil, quase que constante, cíclico, quase que planejado, né? Mas também uma crise ética, uma crise do sistema do capitalismo, acho que uma crise aguda do sistema do capitalismo, que ainda vai seguir aí por um tempo, enquanto a gente não encontrar outro sistema, mas, sem dúvida, uma das suas maiores crises. uma crise civilizatória até e que tudo isso junto e, principalmente, com a crise climática, tudo junto nos levou a esse momento dessa crise sanitária global. E momentos de crise são momentos de oportunidade. Não quero ser clichê nem parecer oportunista, oportunidade de se dar bem em cima da crise que eu estou falando. Estou falando de uma oportunidade de fazer diferente desse padrão que nos levou até esse ponto em que nós estamos. A partir de um novo paradigma, a gente poder, de alguma forma, entender os acúmulos que a gente vinha criando. A Betina falou de várias questões que agora a gente coloca como prioritárias, mas que já vinham sendo desenvolvidas, de tecnologias, etc. E é isso. Acho que esse momento de crise acelera um pouco a compreensão do que a gente precisa pegar desses acúmulos e transformar, e trazer diferente. Eu acho que a crise é um prenúncio também de uma mudança que já precisava acontecer. Antes da pandemia, tudo já indicava que a gente precisava mudar radicalmente a nossa relação com o ambiente, por exemplo. e agora isso se torna urgente. Também acho interessante que a gente faça um paralelo com a última pandemia que a gente viveu. 100 anos atrás a gente teve a crise espanhola, a gripe espanhola, chamada gripe espanhola, que você sabe que nem foi na Espanha que começou hoje em dia, mas enfim, que era assim que chamava. E agora a gente está tendo esse trauma coletivo novamente com a Covid-19. Eu acho que vale muito essa comparação porque naquele momento a gente também vinha imediatamente antes de uma grande revolução, a revolução industrial que transformou muito o nosso modo de viver. E agora a gente também está vindo de uma revolução digital. E naquele contexto, 100 anos atrás, claro que tem diversos outros fatores, mas acho que esses são dois fatores fortíssimos, o fator da pandemia e dessa revolução tecnológica, a revolução industrial, surge o movimento moderno que vai transformar completamente os parâmetros de como construir cidade, de como construir uma casa. E é interessante a gente olhar para essa outra situação parecida para entender o que é que vai surgir agora. Porque tudo indica que a gente está no limiar de uma grande revolução novamente, na nossa maneira de se organizar como sociedade e na nossa maneira de habitar. O movimento moderno mudou, de fato, todos os parâmetros. A casa passa a ser vista como uma máquina. As primeiras casas modernas do Varchávski, em Itápolis e na Toneleiro, como uma casa asséptica, como uma casa com grandes áreas envidraçadas, com varandas, uma casa... Não só as casas, todas as funções humanas vão passar a ser abrigadas em espaços muito diferentes, cada vez mais abertos, especialmente onde há aglomeração. vários aspectos da nossa arquitetura vão mudando de uma maneira muito claramente conectada com esses fenômenos que tinham acabado de acontecer. A casa vai ser elevada do solo também, ela vai passar a ter iluminação em absolutamente todos os cômodos, iluminação e ventilação natural. Não preciso falar muito sobre esse tema, porque a Betina acabou de dar uma aula sobre isso, super detalhada. Mas, quando a gente fala nisso, a iluminação e ventilação natural em todos os cômodos fica parecendo uma coisa óbvia, mas não é óbvia, nem sempre foi óbvio, pelo menos. A gente costumava dormir em alcovas, quando a gente tinha na nossa arquitetura colonial aquela orientação frente e fundos e no meio da casa era onde a gente dormia. Se eu vou dormir, eu não preciso de luz, então, simplesmente não tinha janela. Mas, naquele momento, um momento de muita confiança na ciência, um momento de uma revolução mesmo, da maneira da gente construir, a gente transformou demais, não apenas com essas coisas que já, esses acúmulos que já vinham sendo feitos, mas, realmente, transformou a maneira de você ver como construir a arquitetura. Então, agora é hora de pensar. Se a gente não passar pelo papelão de confiar menos na ciência do que 100 anos atrás, o que esse novo trauma coletivo vai, nos ensinar, vai nos trazer. E aí, nesse sentido, eu adoraria falar de uma casa super tecnológica, uma casa responsiva, uma casa sensível às necessidades humanas, adaptável às demandas de cada momento, totalmente integradas, não só à natureza, aos espaços abertos, mas também integrada pela internet das coisas, com a tecnologia 5G chegando, enfim, esse contato com a natureza muito maior, ou até uma casa, espaços internos mínimos e um contato com um ambiente no entorno muito mais aberto e muito mais natural, mas a gente sabe que essa não vai ser a realidade da casa do futuro, da casa pós-pandemia para 99% da população. Então, infelizmente, não adianta a gente falar dessa casa nesse momento que a gente vai fazer essa reflexão. É muito importante que a gente entenda a importância das reflexões nesse momento, as reflexões que a gente fizer aqui baseadas nesses nossos acúmulos, nessa nossa consciência atual, na tecnologia atual, na nossa ética atual, elas vão se desdobrar e se multiplicar por muito mais tempo, porque estamos nesse momento de inflexão. Então, acho que mesmo eliminando essas casas de exceção, nós temos ainda duas casas muito diferentes para falar, que é a casa da cidade formal e a casa da cidade informal, que vão enfrentar problemas absolutamente diferentes. Então, eu queria falar um pouquinho sobre cada uma delas, começando pela casa que a gente está acostumado, a casa que é a grande massa da classe média, ou grande, cada vez menor, na verdade, a massa da classe média vive. Qual vai ser o impacto nessa casa? é óbvio que esse grande período prolongado de confinamento mudou muito a nossa relação com a nossa casa. Eu gosto muito dessas tirinhas que o presidente da ESBEA, aqui do Rio de Janeiro, fez no início da pandemia, todo dia ele postava uma, mostrando situações que a gente foi vivendo, as pessoas percebendo o que a gente foi fazendo com as nossas casas e, no momento que a gente teve que conviver com elas por mais tempo, o quanto isso pode nos incomodar, o fechamento das varandas, os tetos tão baixos, aqueles fundos de prédios tratados como fundos, enfim, a falta de espaço para os serviços domésticos que a gente não costumava fazer e, a partir da pandemia, muita gente dessa classe média passa a fazer pela primeira vez os serviços domésticos. Enfim, e aí eu acho que vale a gente pensar no que esse convívio mais prolongado com a nossa casa nos fez enxergar. A primeira coisa é que a casa passou a assumir muitas outras funções, função de trabalho, função de estudo, função de socialização, as próprias festas passaram a ser cada um na sua casa, então tem uma certa invasão de privacidade e tem uma multifuncionalidade que a casa passa a precisar abarcar. Com isso, acho que uma coisa que vai ganhar importância, primeiro, são esses espaços de trabalho, de estudo, que devem ganhar mais força, mas, especialmente, essa flexibilidade. E aí a gente vê aquilo que a Bettina vinha falando, são acúmulos que vêm há muito tempo, mas que a gente vai passando a ver cada vez mais a importância. uma casa toda flexível como a Schroeder House do Garrett Eatville de 1924, mas que fazia isso. Durante o dia, a casa funcionava de uma forma, como um grande estúdio, e durante a noite, através de painéis que correm aí nesses trilhos coloridos do teto, e dobram e viram, ela vai se transformando e podendo ficar com dois, três quartos, surge um banheiro, surge um ambiente novo aqui, outro ali. Ou a Curtain Wall House da Shigeru Ban, que também se transforma, enfim, existem mil maneiras das casas serem adaptáveis, a Shigeru Ban, aliás, é um mestre nisso. A Naked House também é muito interessante, também funciona da maneira que a gente quiser, você pode levar os quartos todos para um canto, ou levar para o outro canto, ou levar os quartos para passear lá fora e ficar com a casa realmente nua, com a tal da Naked House. acho que essas estratégias de flexibilização do ambiente tendem a ganhar uma força nesse momento. Outra coisa que deveria, a Betina falou um pouco disso, é inimaginável imaginar que a gente vai, é inimaginável imaginar, é inimaginável que a gente vá continuar construindo cada vez com menos varandas, as varandas são uma estratégia espetacular para o nosso clima, pelo próprio alto sombreamento que ela gera no edifício, e por essa necessidade de a gente ter contato com o espaço aberto. Então, vai ser muito positivo se acontecer, se reverter um pouco aquela tendência que a gente tinha cada vez mais de fechar as varandas todas por diversos motivos, mas que traziam problemas terríveis para a casa, tornavam essa varanda uma estrutura, a varanda que deveria ser um elemento que ajudaria na eficiência energética da casa, ela passa a ser um elemento que atrapalha muito, passa a virar uma estrufa e que vai todo mundo trabalhar com ar-condicionado e o dia inteiro viver o dia inteiro com o ar-condicionado, gastando muito mais do que precisaria se a gente tivesse essa casa sombreada pelas próprias varandas e ventilada, aberta. Outra questão importante que vai acontecer certamente é que a gente vai ter esses espaços de trabalho menos improvisados, certamente. a tática da tábua de passar que levanta o laptop ou abaixa, acho que foi muito usado durante essa pandemia, no Congresso Mundial eu até brinquei bastante com isso, porque o nosso estúdio que parecia tão profissional era uma tábua de passar, os escritórios surgiram no meio das casas, o Porta dos Fundos criou uma minissérie em que eles ficavam mostrando isso, com o marido passando no fundo ali e depois aconteceu na vida real com o Porchat que passou, acho que todo mundo viu e lembra disso, numa live com bolos, passou a mulher pelada atrás e tal, então essa mistura da vida pessoal com o trabalho ela deve ser certamente menos improvisada no futuro próximo, esses espaços de trabalho. Outra coisa que aconteceu particularmente no Brasil, tem uma clara tendência a acontecer, é que as cozinhas deixem de ser um espaço ainda tão carregado das heranças da casa grande e senzala, um espaço separado, dividido, com uma porta separada, onde vivem os empregados e os donos da casa quase não entram lá, a cozinha tende a ficar cada vez mais confortável, não maior, talvez até menor, mas mais integrada com a sala, com os espaços de estar. Claro que a pandemia também conseguiu estressar ainda mais o grande abismo social que a gente tem, aprofundar ainda mais, então não é tão certo que a gente de fato vai viver um processo tão parecido com o que viveu a Europa no pós-guerra, por exemplo, onde a gente deixa cada vez mais de ter pessoas trabalhando dentro de casa, mas, enfim, são duas forças que vão estar disputando espaço e a tendência me parece que claramente é que a cozinha, que os espaços de serviço se tornem cada vez mais espaços para o próprio dono da casa e não para pessoas que servem. E aí isso é a casa da classe média, mas acho que muito mais relevante do que isso e a pandemia jogou isso muito claramente na nossa cara é a gente repensar esses espaços da cidade informal onde tudo falta, tudo falta no sentido de, logicamente, de políticas públicas, de direitos básicos, sobra muita coisa, claro, é um lugar cheio de potência, cheio de criatividade, cheio de força de trabalho, mas faltam direitos básicos que deveria ser dever do Estado garantir. E aí, para esses estados, para esses espaços, o que, de fato, a pandemia mostrou são outras lições completamente diferentes, muito mais importantes, na verdade, porque muito mais básicas. E aí é importante a gente entender o tamanho, a importância de trabalhar esses espaços, porque, nas nossas cidades, isso vai de 30, 40, 50, 60% das nossas cidades já são lugares de ocupação informal. No Brasil e na América Latina, em geral, se você for para outros lugares da América Latina, vai chegar a 70%, como em Lima, de cidade informal. então é essencial que a gente trabalhe em cima de novo, dos acúmulos que a gente já vinha tendo e acho que os objetivos do desenvolvimento sustentável são muito são muito úteis para a gente pensar isso, porque, pensando nessas 17 questões básicas para a vida do ser humano, a gente precisa modificar completamente a maneira como o espaço residencial que essa parcela enorme da população é produzida, é autoconstruída, na verdade, e que é, inclusive, na minha concepção, o grande responsável pela ampliação enorme do campo de trabalho dos arquitetos urbanistas. Não é possível que uma parcela tão grande da população não tenha acesso ao trabalho dos arquitetos e arquitetas. aí eu lembrei que lá no começo da pandemia, realmente no primeiro mês, em março de 2020, as entidades aqui do Rio de Janeiro buscaram entender quais eram os saberes dos arquitetos que poderiam ajudar a conter o espraimento do vírus e aí a gente tinha um capítulo específico para esses locais da informalidade e ali a gente falava em uma necessidade muito básica que é essa da ventilação natural que era de muitas caixas que não tinham janela e que precisavam de alguma forma abrir um buraco botar uma tela de galinheiro fazer furos com furadeira mesmo na parede para poder ventilar esses espaços. É inacreditável mas são muitos ambientes sem ventilação natural. E aí a gente tem que pensar em como isso vai ser feito de forma menos improvisada no futuro. A gente tem o Cobobó uma invenção brasileira pernambucana que é tão adaptada ao nosso clima que permite que a casa seja varrida por esse vento e que chegue uma iluminação controlada filtrada porque o nosso clima talvez não tanto aí no Rio Grande do Sul mas na maior parte do Brasil demanda também esse filtro e já é da tradição brasileira tão bem utilizada com tanta criatividade por tantos arquitetos Clússio Costa no Parque Guine misturando diversos tipos de Cogogó com brisas verticais o RIDE no Pedregulho também trabalhando com essas superfícies vazadas ou até nós podemos voltar mais na arquitetura do Brasil colônia que se apropriava dos muxarabis vindos da influência árabe na arquitetura portuguesa ou na direita e a residência da família Moreira Salles do Olavo Redig de Campos fazendo um superdimensionamento desses Cogogó enfim como que a gente vai aproveitar todos esses acúmulos ao longo de séculos de arquitetura de arquitetura tentando lidar com o nosso clima de uma maneira menos improvisada nesses lugares que mais precisam outra questão essencial estava falando especialmente de ventilação claro que entrou também já um pouco de ventilação mas é muito importante também a gente olhar para o grande problema da falta de penetração de luz natural de novo Betina falou muito sobre isso mas é muito curioso que no Rio de Janeiro onde a regra básica para uma arquitetura bioclimática para uma arquitetura saudável é você sombrear e ventilar mas nas favelas do Rio de Janeiro a gente tem aí dois exemplos de Rio das Pedras e da Rocinha a gente tem altíssimos índices de tuberculose por exemplo por falta de penetração do sol dá para ver nessas imagens a parede mofada ali embaixo porque o sol realmente não penetra e isso vai acontecer sempre quando se verticalizar esses lugares que vivem em que a lei não 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 se cria então você não tem uma caixa de rua com um dimensionamento mínimo para ser saudável e aí começa a verticalizar então de fato essa é outra coisa que precisa ser resolvida também na pandemia a gente viu todo mundo falando em confinamento todo mundo falando imagina quando uma pessoa uma família que tem oito dez doze pessoas vivendo um ou dois ou três no ambiente como é que vai poder promover o isolamento se uma pessoa é é contagiada é contagiada não sei se exige essa palavra não é isso não se contagia né então espaços mais amplos espaços mais iluminados mais ventilados e mais adequados ao tamanho da família vão ser muito necessários que a gente pense nisso agora mais do que tudo isso acho que o mais importante assim quando a gente sabe que um vírgula oito bilhão de moradias inadequadas e que 4,2 bilhões de pessoas no mundo não tem sequer acesso a saneamento básico mais da metade dessas 2,2 bilhões não tem sequer acesso a água a gente entende que ainda mais passando por uma pandemia dessa a gente entende o quão importante é dar acesso a esses direitos básicos a essas pessoas e aí nesse sentido sem querer puxar saco mas já puxando tem uma iniciativa espetacular do Rio Grande do Sul que é esse projeto de Nenhuma Casa Sem Banheiro é isso não é possível hoje vivendo numa grande cidade a gente ter a quantidade de casas que a gente tem sem banheiro sem acesso a mais básico dos 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 direitos né que é uma moradia saudável é o direito à vida é o direito a você poder viver com saúde isso pois falei um pouquinho das três casas do futuro né mas acho que o que vale para todas elas né de uma maneira transversal e aí falando um pouco dessa grande inflexão que a gente fez no Rio de Janeiro pela primeira vez depois de 70 anos de congressos mundiais de arquitetos organizados pela UIA pela primeira vez no Brasil chegou a nossa vez chegamos no meio dessa pandemia eu tive a honra de ser o comissário-geral do congresso e vivi muito de perto isso e acho que o fato de ter sido o nosso congresso ter acontecido no meio desse grande trauma coletivo é claro que ele nos tirou o prazer de receber todo mundo no Rio de Janeiro de braços abertos aquela imagem bem clichê né mas ele aumentou muito a relevância desse desse congresso mundial e e acho que ficou mais forte ainda a mensagem principal a gente viu arquitetos do mundo inteiro também possibilitados por essa nova tecnologia né do esse novo uso de uma tecnologia que já era existente mas que se acelerou muito né que é essa tecnologia do do dos diálogos remotos né a gente trouxe arquitetos do mundo inteiro e todos eles estamos com um probleminha técnico vamos chamar o Igor novamente porque parece que ele caiu a conexão voltou ainda mas não vendo é isso ah voltou pronto isso obrigado é não sei se chegaram a perder alguma coisa mas eu estava falando sobre a necessidade da gente olhar é pro 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 pra nossa arquitetura vernacular olhar pros nossos povos indígenas né que há tantos séculos são silenciados e que tem saberes que são muito valiosos pra viver com conforto aqui nesse trechinho do mundo né então a gente tem ainda hoje 305 etnias vivas né falando 274 línguas diferentes no nosso país e a gente continua com essa mania de dizer que vive num país continental que fala uma única língua não fala e não tem uma única cultura a gente tem muitas culturas e todas elas tem séculos de acúmulos aí de compreensão de como lidar com o nosso com o nosso clima então é muito importante que a gente entenda como absorver na nossa arquitetura essa sabedoria esses materiais essa palha que a gente vê aí em diversas etnias diferentes né uma alcatucano uma xinguana uma yanomame uma axaninka todas elas usando essa tecnologia ou da piaçava ou do sapê né que é abundante nesses locais e que permite que o ar quente suba e através a água não entra mas o ar quente sai por esse telhado e permite cria uma zona de baixa pressão dentro dessas ocas e puxa o ar frio né e faz uma renovação de ar que agora a gente viu que é tão importante durante a pandemia né é muito importante que a gente entenda que não adianta buscar os materiais mais tecnológicos se a gente pode trabalhar com material como barro que não vai ser tão tradicional de todos os povos indígenas mas que vai ser incorporado muito a partir do contato com os povos africanos também e que vai se tornar um material muito importante em diversas etnias como a pataxó e que faz um controle da umidade como nenhuma tecnologia faz o barro que quando o ambiente está muito úmido ele vai absorver essa umidade e vai deixar a casa mais confortável ou menos úmida e quando é o oposto quando está muito seca ele vai liberar a umidade e vai deixar a casa mais confortável ou menos seca é muito importante que a gente aprenda como incorporar na nossa organização também espacial essa maneira menos hierárquica mais coletiva de se organizar dos nossos povos indígenas cuja organização vai ser em sua grande maioria nessa maneira em círculo que não tem ninguém mais importante que ninguém ou se não é em círculo se é uma arquitetura mais retangular como a pataxó que a gente acabou de ver em módulos que também se transformam e a partir disso também tiram essa essa hierarquia não tem o corredor não tem essa essa conexão entre os espaços não tem a arquitetura que o europeu vai trazer e o urbanismo que vai ter uma fileira de casas e lá no fundo no alto a igreja imponência que está na perspectiva de todo mundo é muito importante que a gente aprenda a incorporar isso incorporar essas lições no nosso modo de viver especialmente na nossa maneira de lidar com a natureza de extrair os elementos da natureza de maneira sustentável que permitam a natureza se recuperar e fornecer continuamente mais e mais material para o nosso uso e que também possa absorver os nossos rejeitos quando produzidos de maneira menos acelerada como a nossa sociedade hoje faz acho que é muito importante que a gente saiba olhar para os nossos povos indígenas não só os povos indígenas no Brasil acho que é muito importante nesse momento que o mundo saiba olhar para as suas tradições para as suas arquiteturas vernaculares não faz sentido uma cidade como Dubai no meio do deserto cheia de torre de vidro claro que aquela arquitetura escavada que existia ali dentro da terra era muito mais adaptada àquele clima do que a arquitetura que a gente vê lá hoje e além disso aqui no Brasil a gente pode também olhar para muito pouco tempo atrás para a geração moderna que trouxe lições interessantíssimas de proteção solar de fenestração de ventilação natural enfim de investir em boa arquitetura e não em maquinário para resolver os problemas da má arquitetura maquinário que vá controlar a luz a umidade o conforto ambiental quando a gente pode fazer isso com uma boa arquitetura então enfim acho que as lições mais importantes assim que a gente deve absorver são essas que a gente precisa voltar a investir em uma arquitetura que responda àquele clima no nosso caso uma arquitetura com ventilação natural com sombreamento com mais flexível com plantas mais flexíveis com pés direitos mais generosos com elementos biofílicos acho que a Betina também falou um bocado disso materiais naturais a importância da gente ter contato com madeira com pedra com plantas acho que isso tudo pode aumentar a qualidade de vida de alguma forma dessa morada pós pandemia que é muito importante que a gente saiba reinventar é isso boto aqui também minhas redes quem quiser me procurar tem aí e-mail tudo e vamos para o papo que é a parte mais gostosa Fábio oi vamos lá tá aí puxa Igor estamos aqui particularmente também estou extremamente satisfeito com o que ouvimos de ti uma fala oportuna com apontamentos muito pertinentes instigantes renovadores que trazem também um espaço de esperança nesse momento tão delicado crucial de uma encruzilhada que vivemos novamente e aspectos assim tão desde a tua ótica tão atilada que realmente nos instigam a pensar o espaço da cidade o espaço da casa o nosso papel nesse contexto todo que é um papel fundamental porque nós somos os construtores literais desse mundo da cidade das casas de todos os ambientes para as atividades humanas em sociedade então te agradeço muito por essa fala quero estender naturalmente contigo depois alguns pontos aqui que me chamaram muito a atenção e também claro quero agradecer imensamente a fala da colega professora da URGS arquiteto e urbanista Betina Martal também trouxe apontamentos tão pertinentes quanto tão instigantes quanto com argumentos muito sustentados desde a ciência com números com apontamentos ali que realmente indicam a importância do arquiteto observar aspectos materiais pelo que tem de impacto fisiológico e emocional sobre a saúde das pessoas no que tem aí um vínculo também com a tua fala Igor da Casa Saudável acho que ambos tocam o aspecto da Casa Saudável nas suas falas e que é inclusive uma das pautas mais caras aqui do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul há um programa inclusive da Casa Saudável de Atis que nós temos desenvolvido pioneiramente aqui no Rio Grande do Sul que há exemplos já implantados e em desenvolvimento em cidades como Santa Rosa por exemplo aqui no Rio Grande do Sul que já tem efeitos práticos sobre a vida das pessoas sobre essa realidade Igor que nós temos de transformar nós precisamos transformar e esse tempo de crise como eu falava também na abertura reportado inclusive pelo próprio comissário-geral da ONU na sua fala um momento de ruptura e que talvez o mundo estivesse indo para um caminho errado ainda é tempo de escolher o melhor caminho e além da crise a percepção da crise diagnóstica da crise é sem dúvida eu concordo contigo e também tem isso na fala da Bettina um espaço de oportunidades de rever os padrões e de reestabelecer portanto dentro desse paradigma que ainda nós estamos tentando compreendê-lo na sua intensidade variedade seus matizes todos mas certamente o mundo não é mais como era há muito pouco tempo atrás e é um mundo que se apresenta muito diferente com desafios enormes e que cabe sem dúvida vários ramos do conhecimento refletir sobre eles estabelecer padrões e também no que cabe ao arquiteto e urbanista e à arquitetura e urbanismo nesse seu papel social construtivo do mundo então eu agradeço muito vocês dois pelo conselho de arquitetura e urbanismo do Rio Grande do Sul as falas eu tenho certeza que o nosso público apreciou muito e ficou instigado e ficou instigado também com essas falas e tanto é assim que nós já temos questões então esse é o espaço que eu abro para as questões e Igor se me permite se sei que permite porque és um gentleman um cavaleiro nós vamos iniciar com algumas questões com a professora Betina porque ela tem aí um limite de horário e então professora Betina inclusive vi que houve já uma manifestação sua em relação a responder uma dessas questões mas eu vou reportar aqui novamente só deixa eu encontrar só um minutinho havia uma pergunta do Ricardo deixa eu encontrar aqui do Ricardo Pavelio Sommer Betina então eu direciono a ti ele diz assim tem uma leitura interessante do doutor Surras Shirizagar que define os princípios da Agilverda Agilverda beneficiando a vida cotidiana como você vê o excesso de telas de tecnologias e superficialidades para o usuário essa inclusive foi uma pergunta que surgiu lá no início da na fala do professor do Vili pela manhã e que nós reportamos aqui novamente porque nos pareceu condizente com a temática desse painel do novas formas de morar a casa então seria essa questão professora Betina que eu abro o espaço então para que para que tu te manifeste a respeito e ajude-nos a refletir e aí nesse debate tomar algumas posições de ação na nossa ação de arquitetos urbanistas bom obrigada por repassar a pergunta Igor eu acredito assim que a tecnologia seja ela qual for ou para que que seja ela não é boa ou ruim em si depende do uso que se faz dela então por isso que eu enfatizei um pouquinho essa questão comportamental no final da minha fala porque sim o excesso de telas é extremamente prejudicial tanto por essa questão da interrupção da produção da melatonina então o uso de telas à noite é extremamente prejudicial e isso já está publicado né e os danos principalmente em adolescentes com menor capacidade cognitiva maior dificuldade de concentração então eu acho que a questão assim não é a tecnologia que é o problema né é o uso que se faz dela e então é necessário uma mudança de comportamento sim ela é prejudicial o uso excessivo de telas por essas questões que eu apontei mais alguma Igor eu sou o Fábio o Fábio o Fábio o Igor está conosco aqui na tela né eu passo a palavra agora então à minha colega Deise para conduzir também um pouco as questões que nos surgiram pelo chat que nós achamos importante esse espaço para o público né porque isso credibiliza eles se sentem partícipes ao se sentirem partícipes acompanham conosco e é muito importante porque trazem visões né muitas vezes assim realmente surpreendentes em relação às nossas falas e as nossas percepções aqui então Deise por gentileza eu acredito que aqui tem uma pergunta que caiba como resposta aos dois é a Maria Regina Felipe então faz o questionamento o fato do vírus é ciclo é a pensar pela peste negra gripe espanhola gripe asiática etc como nós arquitetos podemos deixar nosso legado de projeto para uma nova pandemia eu acho que assim a minha abordagem principalmente ouvindo depois a fala do Igor foi realmente da casa de exceção mas é importante eu acho essas questões que foram apontadas então pelo colega mostrando que eu acho que já se sabe o que tem que ser feito e eu particularmente trabalho num programa de pós-graduação cujo estudo da arquitetura moderna é o CERN o PROPAR ele estuda a arquitetura moderna e uma das minhas linhas de pesquisa é a requalificação da arquitetura moderna e tentando desmistificar uma coisa que existe muito é de que essa arquitetura não se preocupava com o homem se a gente for ver os exemplos que foram mostrados só na na palestra anterior a gente vai ver como o próprio elemento cobogó que surge como um filtro de luz um protetor ele é extremamente relevante então eu acho que o nosso legado talvez seja interromper essa questão da arquitetura do espetáculo de arquitetura de exceção da arquitetura tão autoral e passar a enxergar esse problema como um problema que deve ser estendido a toda a sociedade ou seja não só mais o arquiteto tão elitizado e essas iniciativas que a gente vê que foram citadas então eu acho que assim o nosso legado é resgatar as questões de conforto reestudar uma própria esquadria que cada vez mais foi simplificado por questões de mercado antigamente a gente tinha uma esquadria que eu digo antigamente porque eu nasci num apartamento em Porto Alegre que ainda tem essas características onde minha mãe mora de uma janelinha superior para a ventilação higiênica do inverno uma janela depois que se abre para a ventilação total quando o ar tem que passar pelo usuário e diferentes características janelas muito amplas e as questões de custo principalmente nos programas de habitação social que inclusive eliminam o escurecimento das janelas não é necessário torna esse problema bastante relevante agora passa um pouco por resgatar valores da arquitetura que a gente foi deixando ao longo do tempo permitindo que o mercado e aí eu coloco a questão do mercado ele é propulsor também de várias coisas e aquilo que eu falei no momento que as pessoas começam a querer novamente a sua varanda a procurar apartamentos valorização de apartamentos antigos pelas qualidades que eles tinham espacialmente eu acho que é isso a gente vai ter que mostrar para a sociedade que certas coisas funcionavam funcionavam bem porque é quase certo se sabe que a gente tem coisas pela frente difíceis para enfrentar e que a gente não seja pego da mesma maneira achando que só vai ter pandemia lá de ebola lá na África e que a gente está distante de tudo isso e eu acho que isso foi uma também dos aprendizados que todos estamos no mesmo planeta o vírus de lá chega aqui e isso é acho que a maior prova da igualdade dos seres humanos então essa questão nosso legado eu acho que vai ser fazer isso fazer a mudança de curso eu acho que promover essa mudança de curso Igor? perfeito perfeito Betina concordo plenamente acho que a gente tem exemplos ao longo da história inclusive em momentos que a gente simplesmente não tinha acesso à tecnologia que a gente passou a ter em que a gente era obrigado a resolver essas questões com baixa tecnologia eu acho que um grande wake up call uma grande chamada que a gente recebeu durante a pandemia acho que foi essa que as coisas mais simples às vezes elas podem resolver de uma maneira muito mais saudável a gente foi deixando o nosso ambiente cada vez mais estéreo cada vez mais antisséptico antibiótico antivida cada vez mais a gente foi achando que um ambiente saudável era um ambiente em que a vida lá fora não entra eu acho que ficou muito claro que não é isso acho que toda sua palestra falou muito bem disso da importância de como nosso corpo está ligado à natureza aos ciclos da natureza então acho que o grande aprendizado que a gente poderia ter e é muito difícil porque é claro que existe um mercado que pressiona cada vez mais eu comecei meu palestra falando um pouco da crise do próprio sistema capitalista que foi se transformando cada vez mais nesse capitalismo do consumo desenfreado depois no capitalismo financeiro em que grandes organizações internacionais tem mais poder do que governos e governos cada vez mais sendo demonizados como uma coisa ruim o governo tem que ser o Estado tem que ser mínimo o Estado tem que ser zero e na verdade o Estado é que tem essa responsabilidade de frear o ímpeto das empresas cujo objetivo é o lucro a empresa não tem essa obrigação de pensar no bem da sociedade ela tem o objetivo próprio de lucrar e isso é aceitado como tal é normal que a empresa não tenha obrigações éticas então fica muito difícil numa sociedade que vive baseada nesse consumo desenfreado interminável na obsolescência programada é muito difícil a gente atuar de maneira a garantir a qualidade da vida nos espaços eu acho que durante o congresso eu tive a oportunidade de conversar com com o Krenak com a Ilton Krenak e a primeira coisa que ele fez foi dar um grande tapa na cara de todo mundo dos arquitetos do mundo inteiro falando o que vocês estão fazendo a vida precisa permear essas paredes eu acho que essa frase ficou muito marcada para mim a gente deixou cada vez mais a gente embarreirou a vida do nosso ambiente como se isso fosse saudável eu acho que a gente precisa transformar apesar de todos os pesares eu acho que esse momento de pós-pandemia tem uma frase do Edgar Morin antropólogo filósofo que me interessa muito eu repeti ela diversas vezes eu sei ela de cor eu vou repetir aqui tudo que parecia separado está ligado o pós-epidemia vai ser uma aventura incerta na qual se desenvolverão forças do pior e do melhor sendo essas ainda fracas e dispersas mas consideremos que o pior não é certo que o improvável pode acontecer e que no inextinguível combate entre os inimigos inseparáveis que são eros e tânatos a vida e a morte é sadio e tonificante tomar o partido de eros eu acho que a lição que essa pandemia principal que essa pandemia traz é essa é tomar o partido da vida é trazer a vida de volta para os nossos edifícios hoje hoje pela manhã o nosso palestrante o Willi Miller encerrou dizendo que com uma frase de que tudo que se tornou bem sucedido no passado não será no futuro e nessa linha de reflexões que vocês nos trazem aqui com algumas considerações muito pertinentes Betina e Igor uma coincidência é que a gente está falando de arquitetura moderna tanto a Betina referiu agora tu também referiste ao longo da tua fala Igor e hoje pela manhã eu também refletia de minha parte conversava aqui com a colega Deise e com os demais e lembrava de uma passagem do livro por uma arquitetura do Corbusier que então é de 22 23 os escritos em 22 ali na revista Espirito Nouveau depois editados em 23 e lá num dos capítulos tem uma passagem que também eu sei se não é de cor é quase ipsis literis que é assim é um pequeno trecho ele arremata dizendo arquitetura ou revolução podemos evitar a revolução isso há 100 anos atrás então me parece que nós vivemos claro que ciclicamente numa espiral não é exatamente a mesma conjuntura os aspectos as variáveis são diferentes de revolução industrial para revolução digital como tu muito bem colocaste Igor mas me parece que nós estamos numa outra encruzilhada de reinvenção de adequação a um estado de coisas de um tempo que já mudou e que ainda as coisas físicas materiais e mesmo algumas coisas emocionais a nossa vida ainda não acompanhou parece que a gente está num momento similar é isso que eu quero dizer e a fala do Corbusier eu acho que chama atenção para o valor da arquitetura para o papel do arquiteto tão vilipendiado esquecido e relativizado no nosso contexto talvez seja um tempo inclusive de realce do arquiteto na sua função social pública e privada mesmo de construção de espaços mais qualificados para a vida humana retomando alguns aspectos que já se estabeleceu aí na prática na experiência arquitetônica e que foram também ao longo do período esquecidos como aspectos de ventilação natural de iluminação natural dos cobogós que vocês mencionaram aqui o controle da luz o verde dentro dos espaços que a arquitetura moderna na pesquisa sobre o espaço para as pessoas no pós-guerra naquela falência de tudo na cidade urgente de se construir lares já tinha pesquisado mesmo na célula mínima havia questões ali que eram que eram no intuito de humanizar o espaço do lar eu acho que a gente também tem uma reflexão aqui novamente sobre a humanização do espaço do habitar de uma casa para lar propriamente retomando esses aspectos mas também estabelecendo outros novos que a tecnologia renovada e potencial que nós temos na contemporaneidade que sem dúvida é mais avançada porque é cumulativa nós temos a tecnologia de 100 anos atrás e temos a tecnologia desse período todo e agora e que nós podemos utilizar isso portanto a nosso favor estamos numa outra encruzilhada me parece que tem um papel fundamental aí e como eu acho que vocês também deixaram muito claro é uma percepção geral que essas mudanças e esses desafios já estavam conosco já estavam aí para serem tratados trabalhados talvez nós nos furtávamos tangenciávamos e a pandemia vem dramaticamente intensificar a necessidade de enfrentar isso revisar os princípios os valores retomar as estratégias e aí o que eu quero só marcar com essa fala que já está se alongando um pouco é mostrar como ciclicamente mesmo que numa espiral que não toque os mesmos pontos nós estamos de novo num tempo numa encruzilhada de escolher os rumos não no caminho errado como disse o secretário-geral da ONU mas agora nesses debates que estão acontecendo em Pequim estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul em Passo Fundo mas que tomam uma dimensão também uma multidimensão exatamente como esses aspectos da casa como um espaço multifuncional flexível polivalente onde se tenha mais cuidado com a insolação com a ventilação onde se resgate aquele princípio da arquitetura que a própria razão da invenção da arquitetura um abrigo confortável seguro contra as intempéries porque senão morávamos nas cavernas que não são a primeira arquitetura mas era o que se dispunha até que o homem pudesse inventar então se retomar alguns princípios inclusive você mencionaste muito bem de arquitetura vernacular dos nossos nativos aqui que tem saberes incríveis e que também nós deixamos de lado em prol e a Betina coloca um ponto muito importante dessa espetacularização da arquitetura parece que a arquitetura que se faz onde ela alcança um público restrito que é um percentual pequeno é uma arquitetura espetacularizada do brand new os mais novos materiais as mais novas o que o meu vizinho está fazendo eu faço também as casas com um feitio todo e muitas vezes elas são muito mais uma aparência por fora com novos materiais para mostrar um status uma capacidade de ter alcançado desde uma classe média que gosta de se amostrar para os demais mas que muitas vezes inclusive não tem o conforto e aspectos de articulação do dia a dia da família importantes que me parece que agora essa própria classe média no caso da cidade formal que tu falas descobriu que é importante e aí o arquiteto realmente acho que ele vai ter que assumir uma posição de refazer as perguntas de novo nesse tempo se antes ele ia no modus operandi simplesmente reproduzindo modelos estabelecendo uma convencionalidade arquitetônica acho que esse é o tempo de parar e pensar qual é o desafio do meu tempo o que eu realmente preciso resolver no espaço do habitar e aí vocês deram umas pistas muito importantes recuperando estratégias atávicas que a arquitetura moderna também nos mostrou e que a espetacularização da arquitetura dos materiais que simulam isso falseiam aquilo não tem nos dado na casa construída hoje acho que um ponto é retomar isso pode ser um caminho seguro dentro dessa encruzilhada nesse dilema que nós nos encontramos num exercício de futurismo que estamos todos fazendo sobre como é que nós vamos sair desse problema enfrentar esse desafio e enfrentar com consistência com pertinência produzindo já agora nesse cenário de futuro próximo ambientes espaços que sejam mais adequados a esse novo paradigma de vida onde nós vamos realmente conciliar muito mais se a gente chamar a atenção para as chaves do urbanismo modernista por exemplo lá tinha aquela distinção o habitar o trabalhar o circular o ter lazer o cultivar corpo e espírito parece que o habitar e trabalhar agora viraram um só são coisas interessantes e mesmo o lazer como é que faz o cultivar corpo e mente já que tem tanto impacto o espaço tem tanto impacto emocional fisiológico e emocional como traz a Betina então queria amarrar isso com vocês colocar no ar para vocês também conversarem debaterem alguma coisa não é exatamente uma pergunta perceberam mas algumas constatações considerações também que de minha parte eu gostaria de deixar para instigar o debate um pouco mais até o limite da Betina claro e o Igor poder estender conosco aqui acho que é super pertinente o que você falou Fábio vou começar a Betina dessa vez claro eu acho que é muito importante a gente entender que não é necessariamente a tecnologia e esses saberes tradicionais eles não são necessariamente opostos o grande problema da maneira como a gente foi aplicando esse avanço tecnológico na minha visão tem uma coisa clara que o grande problema não é a tecnologia em si a tecnologia é saber também e pode ser usado de maneira muito positiva o grande problema é que a gente tem usado sempre e cada vez mais a tecnologia como se ela fosse algo a se sobrepor a natureza a se sobrepor aos ciclos naturais a sobrepujar a vencer a natureza e a tecnologia não precisa ser usada para isso a tecnologia pode ser usada ao contrário ela pode ser usada justamente para potencializar os benefícios que a natureza nos traz então acho que é importante não fazer essa falsa contraposição porque a tecnologia é muito bem-vinda inclusive pelos próprios povos indígenas eles não ficam parados onde estava lá atrás a gente não fica a gente não se veste como os portugueses se vestiam quando chegaram no Brasil e hoje a gente tem essa maneira ah não o cara já botou um short está com o celular na mão ele não é mais índio não a tecnologia é bem-vinda o importante é a gente entender que a tecnologia ela não está ali para subjulgar a natureza ela não está ali para vencer para deixar a vida do lado de fora e criar um ambiente completamente asséptico aqui do lado de dentro porque isso não é saudável nosso corpo é feito para viver em harmonia com a natureza então não se trata eu acho que o Fábio colocou bem quando ele falou é uma questão de refazer as perguntas não se trata do arquiteto agora mudar tudo e eu vou viver de novo na caverna não é isso não com certeza não é colocar esse bem-estar no primeiro lugar e não o luxo não a ostentação mas o bem-estar e entender o que é o bem-estar porque ele é muito mais ligado aos ciclos naturais ao ambiente natural do que a gente tem feito tem entendido nos últimos décadas certo pensar no estado do conhecimento como um acúmulo onde nós temos uma diversidade de possibilidades do que era antes e da tecnologia que se sobrepõe agora realmente não são excludentes não é uma dicotomia um falso dilema agora o aspecto é usar muitas vezes a tecnologia encarecendo a arquitetura por soluções que nós embrionariamente já não resolvemos na concepção projetual acho que tu colocaste isso ali também muitas vezes construindo lares que são mais artificiais do que propriamente que vincule com aspectos reais da vida que me parece que a pandemia também mostrou que o homem sente necessidade dessa relação também com o espaço aberto com a natureza com os animais com os outros seres humanos claro da sua própria espécie que me parece que eram coisas que estavam muito distanciadas da nossa vida até então e que agora as pessoas perceberam o valor que há no ter que ficar em casa e trabalhar em casa Betina desculpa eu me atravessei não não eu estava anotando aqui uma questão que até o Igor reforçou agora que eu acho que é importante que a gente lembre disso que o homem como um ser social ele foi avançando mas o homem como um ser biológico ele é o mesmo como espécie biológica ele é o mesmo então aquilo que funcionava como a gente está falando na arquitetura moderna para o homem ele também tem que funcionar agora eu acho que é esse ponto do resgate a gente tem que limpar toda essa artificialidade que está dominando porque nosso corpo continua precisando respirar se aquecer receber a luz exatamente da mesma maneira que o cara lá da Grécia Antiga que eu citei que eles já sabiam que a gente precisava disso hoje o que a gente tem é mais entendimento como fazer isso e como são esses processos eu não sei Fábio se essas perguntas que estão ali se a gente pode juntar e pode eu estou eu só estou aguardando um espaço para falar ok eu só queria dizer assim antes rapidinho vai fazer até eu esquecer o que ia dizer não acho que tu pode passar para Betinho eu só vou fazer um comentáriozinho aqui que também foi de hoje de manhã e acaba sendo pertinente agora que a questão que a arquiteta Érica Urbano coloca que a questão da casa hoje pós-covid se transformou mais é um lar que a gente parecia que estava esquecendo do papel da nossa casa que estava realmente sendo uma máquina para para dormir porque a gente trabalha fora e só vem para casa para dormir e que hoje a casa se transformou hoje a casa tem um papel de lar e a gente quer estar e querer ficar nela o papel da casa mudou pós-pandemia e aí agora então vem a questão das perguntas vamos lá a Sandra Reorlon para mim como profissional acho muito difícil colocar essas mudanças para os clientes uma vez que não tem todo esse entendimento e vem carregado como modelo de casa de antigamente isso foi apenas um comentário e aí então duas perguntas da Irade Sá como aplicar os conceitos da casa saudável para moradias populares ou habitação de interesse social e como arquiteto pode pensar na qualidade de vida para pessoas de baixa renda onde até mesmo o saneamento básico é problemático bom eu vou tentar fazer uma resposta que vá costurando todas as questões que foram pontuadas eu não sei assim mas eu vejo que foi colocado assim que a casa é o lugar que a gente queira ficar eu vou dizer que assim eu fui obrigada a ficar em casa eu gostaria de poder tomar meu sol na praça mas eu não podia mais fazer isso então pra mim é um lugar que a gente foi trancafiado dentro de casa então o que a gente acabou sendo se deparando é com a necessidade de fazer com que aquilo se transformasse no melhor local do mundo porque a gente não tem opção nesse momento né então eu acho que é isso que fez e movimenta as pessoas na discussão isso porque a gente tinha que ficar em casa não tem que ficar em casa e é o que eu vejo a preocupação dessas outras questões assim como que a gente faz isso de uma forma atingir toda essa parcela que é a maioria da população né bom eu acho que tem toda essa questão estrutural né de como que a cidade se constituiu e como que a gente chegou a esse ponto de densificação aglomeração e descontrole né de planejamento como a gente tem nas favelas hoje em dia mas assim existem algumas iniciativas que a gente tem estudado e que tem sido implementadas talvez você já tenha ouvido falar naquelas reportagens do Fantásticos da chamada Lâmpada d'água né ou Lâmpada de Mose mas foi um mecânico em Campinas que encontrou maneiras de levar a luz a essas casas de habitação popular que vão sendo grudadas umas nas outras né e aí assim como não tem ventilação então são garrafas PET que foram são introduzidas nas telhas com um pouco de água e eles põem um pouquinho de água sanitária para não gerar bichos e assim a gente tem conseguido levar a luz para essas populações o PROCEL que é o Programa de Eficiência de Energia inclusive ele fez cartilhas sobre isso né como uma maneira de levar a luz natural durante o dia obviamente a espaços que não tinham mais possibilidade pela forma com que se constituíram né então essas cartilhas ensinavam os usuários a fazer a mesma coisa existem outras iniciativas de ONGs outra que se chama Litro de Luz que iniciou como uma uma ideia de que acho que era Pepsi Cola uma dessas empresas de refrigerante também que começaram a ensinar como fazer luminárias de baixo custo para a iluminação das comunidades à noite com fotocélulas então assim como se tivesse um kit básico e a ideia é sempre ensinar a comunidade a produzir as suas luminárias e a produzir então através dos agentes da comunidade das pessoas de referência então não é aqui não existe existem maneiras da gente poder ensinar a população de baixa renda a tentar reverter essa situação inclusive com a diminuição de criminalidade em determinados locais no momento que a gente pode levar a luz porque muitas vezes a gente não tem como levar a energia então a gente tem que levar a luz sem poder ter energia então as questões passam justamente por mochilas escolares da África por exemplo que tem painéis solares enquanto as crianças vão até a escola elas carregam para ter bateria para poder estudar com luz à noite e evitar principalmente o aquecimento dos gases dos lampiões que são usados que são tóxicos então há várias iniciativas no Brasil tem litro de luz também no Brasil com iniciativas já implementadas em várias regiões principalmente na Amazônia que são as mais mais difíceis de enfrentamento então dessa maneira a gente consegue tentar levar a luz sem o consumo da energia que são estou te citando duas estratégias luz de dia e luz de noite duas iniciativas que existem porque há essa preocupação também de como que a gente transfere para a sociedade que não tem acesso a tudo isso mas são iniciativas obviamente que para a gente atingir a grande a grande massa não é algo fácil é um trabalho contínuo de fazer com que a própria comunidade consiga produzir os seus equipamentos e possa ter essa autogestão e transferência de conhecimento para as outras pessoas e para as outras comunidades é dessa forma que a gente tenta atingir a população de baixa renda eu acho que tem porque uma das questões as perguntas que foram colocadas era isso e também assim como é que a gente passa para os clientes isso a pergunta também se referia a isso como é que a gente faz o cliente compreender isso eu acho que a pandemia ajudou muito o cliente compreender a importância de tudo isso então a gente tem que relembrar e tentar mostrar olha isso pode acontecer de novo quer passar a mesma situação não então não é assim é importante a gente entender que não é uma coisa que a gente vai acordar a gente vai abrir a cidade vai estar diferente a gente gostaria que fosse assim mas é um processo um processo que vai passar pelos professores que vão ter que se reeducar para ver então assim lá na disciplina de projeto ao invés de ficar fazendo museu ele vai fazer uma comunidade né então a gente tem 10 disciplinas tem aluno que faz museu cinco vezes sei lá então assim como é que a gente vai ensinar começa pelo ensino nosso papel como professor eu especificamente também o Igor de como que a gente vai estruturar esses currículos talvez reestruturar esses currículos para ter um foco maior nessas questões e que preparem as novas gerações para isso mas é processo um processo lento infelizmente é um processo lento de resgate daquilo que funcionava e de proposição daquilo que precisa ser novo assim não acho que passa por ensino por debates aumento de eventos debatendo difusão de conhecimento transferência de conhecimento de pesquisa para a comunidade nas formas diferentes de lives publicações que tenham formas de de se expressar diferente do que a pesquisa científica é isso que a gente pode fazer no momento mas não é realmente é processo não é do dia para a noite perfeito Betina Igor é eu acho que é muito complexo adorei que a Betina começou porque é uma pergunta quase sem resposta é uma pergunta com uma resposta tão complexa que passa por tantos níveis acho que tem muito a ver com novos olhares assim a gente conseguir incluir a gente passou de alguma forma por um período relativamente longo de inclusão nas próprias universidades eu acho que quem dá aula há 10, 15 anos pelo menos já vê uma diferença enorme do perfil dos nossos alunos hoje eu tenho muito aluno favelado que traz um olhar completamente diferente que traz uma vivência própria que é muito importante para transformar também esse ensino e acho que essas novas compreensões elas são muito lentas como a Betina está falando mas elas tem um papel ativo também do arquiteto de entender o potencial enorme que é de atuação nessas nesses lugares e aí vai ter um papel por isso que eu estou falando que é complexo porque depende de muita gente depende muito politicamente de dar prosseguimento a esses momentos de inclusão que enfim já não vivemos mais a mesma coisa que vivíamos há pouco tempo atrás e passa pelo arquiteto entender também essa maneira mais dialógica de se atuar de você passa muito pelas entidades também pelo que o Cal está fazendo por exemplo de conseguir materializar esses programas de assistência técnica de habitação de interesse social mas passa também pelo trabalho do arquiteto compreendendo que dali de cada contexto existe um saber muito específico e a gente não está lá para não é um trocadilho com você não Betina mas a gente não está lá para trazer a luz a gente está lá para construir soluções junto com essa com essa com essa população local então por isso que é difícil até a gente tentar formular uma resposta porque tem muitas camadas que precisam ir acontecendo e como a Betina falou é um processo muito longo mas existem caminhos eu acho que a primeira coisa é esse despertar dessa consciência que a pandemia ajudou a trazer de que está tudo conectado acho que não adianta a gente ficar se fechando em bolhas se cada vez uma parte maior da sociedade está vivendo sem a menor condição porque a gente vai junto estamos todos no mesmo barco então acho que passa por aí acho que a Betina quer ter um momento de encerramento né Betina pois então eu vou ter que deixá-los na melhor parte né que quando a gente pode vir para o debate que eu acho que é o que a gente tem que ter mais né mas eu realmente tenho esse outro compromisso que para poder conciliar eu tenho que sair mais um pouquinho mais cedo daqui mas eu agradeço então pelas falas do Igor agradeço a mediação dos colegas do Fábio e da Deise e novamente o convite do Cal né parabenizo pela iniciativa acho que que seja né esse tema é um tema que ele vai ter que voltar muitas vezes certo então eu deixo vocês aí com o Igor e sigam depois eu vou dar uma olhada na gravação nós que agradecemos Betina a sua participação um abraço muito obrigado por ter estado conosco obrigada Betina por ter trazido as suas considerações a gente continua aqui Igor realmente nessa que é a melhor parte eu queria fazer um comentário eu acho que a partir da fala da Betina e que tu complementaste sem dúvida alguma né a gente tem essa tendência de querer os resultados muito práticos imediatos e a gente está entendendo que o estabelecimento o alinhamento nesses novos tempos no alcance desse novo paradigma que a gente não sabe exatamente como é em todas as suas seus matizes é processual gradativo e demanda reflexões e avanços e articulações em várias áreas do conhecimento em vários aspectos mesmo de uma área do conhecimento como é a arquitetura e o urbanismo então não vai se dar de imediato mas ele urge e ele virá ou não diria o Corbusier também quer dizer a força do tempo imporá eu acho que cabe mais que a gente reflita e se prepare e ajuste as coisas do que tenha que receber isso com os reflexos até inglórios dessa mudança que virá de tempos irreversíveis agora em relação a eu acho que o tema interessante que surgiu aqui é o da cidade informal dessa gama percentual significativa que trouxeste aí de pessoas que vivem indignamente em condições precaríssimas para muitas faltam casas lares para outras eles são insuficientes para a estrutura da família o número de pessoas nos locais onde são construídos da forma precária como são construídas com o que é o rejeito de uma sociedade em países principalmente como o nosso desiguais é o que as pessoas conseguem alcançar da maneira como elas sabem fazer onde o arquiteto em grande parte não está e a pandemia trouxe a situação da casa para um patamar muito dramático para essas pessoas nessa informalidade aí que leis como da ATIZ assistência técnica de adaptação de interesse social que aqui o calo RS tem trabalhado muito intensamente os outros calo também tem feito as entidades têm sido parceiras nesse sentido é um prenúncio um prelúdio que a gente quer que se espraia e amplifique mas do que de como nós podemos enfrentar e resolver esse problema que é um problema que também não é de agora mas que ficou mais dramático com a pandemia e aí eu acho que sem dúvida o alinhamento isso acho que é uma consciência que tem que se criar o primeiro passo que você colocasse bem a consciência para a ação e passa por ensino pelo que a pesquisa pode colaborar também passa sem dúvida por políticas públicas Igor, Deise que estão aqui conosco e o público que nos acompanha com incentivos governamentais em técnicas atávicas vernaculares que podem ser implementadas a baixo custo em incentivo governamental em tecnologias que estão aí aproveitando o sol o vento que nós temos no país intensamente e não temos aproveitado temos legado a fontes não renováveis ou de alto custo de geração de energia e todas essas são questões aparentemente simples que a gente já ouviu falar sabe que existem mas não aplicamos ou não vem sendo aplicadas essas técnicas populares por exemplo iluminação natural ventilação cruzada não são coisas de agora de uma arquitetura sustentável de uma arquitetura que tem que ser no futuro pós-pandêmico nesse cenário do novo paradigma isso ainda na verdade eu lembro de um autor aqui enfim eu não vou remontar o nome mas que falava que em verdade a boa arquitetura era essa que sempre cumpria o papel princípio do abrigo onde essas condições de conforto de segurança já estavam colocadas eram resolvidas naturalmente resolvidas na concepção projetual e na concepção material na construção da arquitetura que é matéria é construção então ali há o vernáculo tecnológico políticas públicas que amparem isso e a prática assim a remontagem dessas técnicas me parece que que podem ser aspectos para responder um pouco a pergunta também aqui de minha parte que foi feita pela colega como é que essas coisas podem ser aplicadas na casa saudável como princípios da casa saudável podem ser aplicados para a habitação de interesse social está aí vamos recuperar coisas que a gente já sabe que estão na boa arquitetura de todos os tempos a arquitetura enquanto abrigo seguro confortável a gente tem uma boa luz uma boa aeração a gente tem um bom dimensionamento dimensionamento adequado à família e aos fazeres às atividades e o que a gente viu acontecer para a construção da quantidade de casas necessárias foi que a gente foi sacrificando isso foi sacrificando o dimensionamento dos espaços adequados foi diminuindo cada vez mais pelo princípio aquele burro da economicidade quanto menos eu faço a casa mais barata mas ao mesmo tempo eu construo uma habitação que é insuficiente muitas vezes fui diminuindo o número de aberturas o vão daquelas aberturas para diminuir o valor das aberturas eu fui diminuindo então a possibilidade da ventilação cruzada eu fui tirando a possibilidade também de mais luz dentro daquele espaço de modo que muitas vezes eu não tenho a insolação adequada não tenho a ventilação adequada dentro desses lares minúsculos onde famílias de um grande número de pessoas vivem e vivem muito mal e como diz o nosso presidente Tiago sempre lembro dessa fala dele esse é um papel um dos aspectos que o arquiteto me parece ter de perceber a esse momento é que a arquitetura tem um papel de saúde nesse caso quer dizer construir uma casa mais qualificada mais saudável é um princípio de saúde pública e é onde o arquiteto pode colaborar na saúde pública de um país como o nosso uma casa salubre uma casa salubre uma casa saudável uma casa confortável então é revisar revisar o dimensionamento revisar nossa estratégia de iluminação revisar nossa estratégia de ventilação e isso não é nada muito difícil de entender quer dizer há pesquisa há conhecimento no ensino a gente já fala sobre isso os arquitetos dominam esse tipo de coisa mas o que eu me pergunto é porque que tem sacrificado tanto essas questões quando pensa na habitação de interesse social Igor mas é porque eu acho que aí tem uma grande chave os arquitetos os engenheiros os profissionais sabem disso mas 85% das construções no Brasil construção e reforma não tem o auxílio de um profissional da área então eu acho que é uma coisa de ocupação também desses espaços por isso a política pública por isso o acesso a assistência técnica em habitação de interesse social são tão importantes porque por mais conhecidos que sejam se é feita a partir da autoconstrução não, a pessoa não vai conhecer as coisas mais óbvias não vai conhecer a importância de uma ventilação cruzada não vai conhecer mal vai conhecer a importância de ter uma janela vai dar prioridade às vezes a sua privacidade porque o outro barraco está ali do lado a sua segurança porque vai ter tiroteio e eu vou ter uma parede não vou ter uma janela então é muito importante que esses espaços sejam ocupados é muito importante que o campo profissional compreenda a urgência que o nosso trabalho nesse século não está onde ele sempre esteve naquela limitadíssima proporção de pessoas que procuram uma habitação muito além da habitação saudável uma habitação luxuosa uma habitação enfim aquilo é um ramo aquilo é um nicho onde arquitetos profissionais precisam atuar mas existe todo um universo que está simplesmente fora do nosso mercado e que precisa entrar e a gente tem um passo muito importante com a criação do estatuto da cidade que vai regulamentar essa atuação subsidiada pelo Estado porque enfim por mil motivos a nossa profissão acaba ficando num inconsciente coletivo como uma profissão de luxo uma coisa que é cara e que eu não vou pagar quando ela não deveria ser quando ela deveria ser o contrário deveria ser um profissional que você convida para baratear tanto a curto prazo ali na construção quanto principalmente a longo prazo porque essas soluções da boa arquitetura que valem para habitação social elas só geram lucro só geram economia a longo prazo economia nas contas economia na saúde economia na vida na verdade salva vidas realmente então é muito importante que a gente saiba ocupar esses espaços e aí está aquela complexidade que eu falei não depende só da nossa vontade mas depende também da nossa vontade depende muito da gente entender e querer atuar nesse espaço entender que esse é um desafio tão nobre quanto fazer uma casa luxuosa e acho que isso é muito importante que essa geração veja que o trabalho do arquiteto é lindo nesses lugares onde falta tudo a gente não precisa ter o sonho de estar na capa de revista com uma casa maravilhosa eu acho que praticamente todo aluno que entra numa faculdade de arquitetura entra achando que é isso eu vou ser o próximo Niemeyer eu vou ser louvado como um grande gênio da arquitetura quando na verdade o grande gênio de arquitetura deveria estar empenhado em resolver coisas muito mais relevantes e que dão na verdade muita satisfação muito mais satisfação do que estar na capa de revista pois eu acredito que o papel do profissional hoje então dessa nova arquitetura pós-covid então podemos dizer assim vai ser o arquiteto repensar a nova arquitetura e pensar o seu papel social quanto a essas habitações de interesse social porque o Fábio dizia antes do dramático dramático é todo mundo dizer que você precisa lavar as mãos para se defender do vírus e você não ter onde lavar as mãos por isso é dramático então isso foi impactante na verdade então esse projeto do Nenhuma Casa Sem Banheiros com certeza é incrível e temos a honra de dizer que nasceu aqui então fica eu acho que esse legado para os profissionais que estão aí que estão saindo ao mercado hoje e de colocar eles que realmente não é quem sabe vai aparecer em revista por fazer uma casa social ou uma casa de interesse social com louvor e fazer todo esse papel importante para a sociedade exatamente acho que as falas aqui nos suscitam trazem de uma maneira muito pertinente várias observações atiladas nos permitem reflexões variadas no aspecto pessoal no aspecto profissional na ocupação do espaço em toda uma gama da população que não tem acesso à arquitetura onde a arquitetura pode fazer diferença e os princípios nós dominamos nós temos o conhecimento técnico pelo menos em um nível de suficiência eu acho que tem muita inovação retomando aspectos saberes vernáculos muita inovação também das técnicas tecnologias mais recentes que podem auxiliar nesse processo de construir as cidades os espaços abertos das cidades as construções todas a casa a casa formal a casa informal num outro patamar de qualidade e nesse sentido eu acho que a gente poderia estender a conversa aqui por muito tempo mas eu acho que o que cabe realmente é ter espaços como esse para debater são as entidades profissionais de arquitetura o conceito de arquitetura também numa parte do seu papel além de fiscalizador valorizador da profissão chamar atenção para esses aspectos propor o debate ouvir a todos as suas percepções trazer insinuações também de como é que as coisas podem ser absorvidas para a gente estabelecer subir um patamar aqui de existência de civilidade de urbanidade de qualidade de vida das nossas cidades para a nossa população num país onde tudo está por fazer como dizia o Paulo Mendes da Rocha a gente tem um desafio tremendo aqui ainda mais depois desse tempo todo muito dramático o Igor eu com isso fico pensando que poderia dizer muitas coisas sei que a Deise também deve estar aqui querendo apontar algumas coisas mas eu queria deixar um espaço para ti para que tu encerres com algum apontamento mais já obviamente te agradecendo a possibilidade a disposição a disponibilidade de ter estado aqui conosco nessa tarde trazendo essas considerações essas reflexões todas não é fácil de amarrar num cenário que a gente é incerto de certa forma a gente sabe que não vai mais ser como antes mas a gente não sabe exatamente como é que vai ser a partir daqui a gente tem umas pistas então toda contribuição é relevante e os contrapontos são relevantes também e as nuances a partir de uma manifestação também são muito importantes para a gente descobrir tateando as coisas e descobrir um pouco mais saber onde é que tem terra firme para a gente amparar depois o nosso naufrágio e seguir adiante construindo uma vida melhor então vamos te deixar um espaço aí para que tu se despeça encerres com alguma consideração mais e se despeça também já agradecendo então em nome do Cal RS a tua participação prestigiosa aqui conosco legal Fábio eu que agradeço demais eu adoro um espaço para conversar eu acho que a gente evolui muito através da conversa queria agradecer você a Deise a Betina também que participou desse papo não está mais aqui conosco mas também trouxe muita coisa interessante acho que a gente eu queria talvez terminar a gente falou de tanta desgraça também né porque não dá para não falar também no caos que a gente está mas eu queria terminar com essa mensagem de esperança eu acho que esse é um momento de inflexão mesmo é um momento a gente está um pouco angustiado acho que o mundo inteiro está um pouco angustiado porque a gente está vendo o fim de um ciclo sem entender direito qual é o ciclo o próximo ciclo que virá como construir esse ciclo essas forças né dessa frase do Edgar Morin que eu falei que estão aí no ar mas depende realmente de nós entendermos assim da perspectiva histórica de onde a gente está saber que esse é um ponto de mudança essas mudanças virão e estar atento estar atento a vozes que nunca foram ouvidas e que a gente vê que a duras penas cada vez mais são ouvidas vão ganhando espaço e vão trazendo esses saberes milenares que sempre estiveram ali protegidos por essas tecnologias sociais da defesa mesmo né desses saberes e e ter a convicção de que não é o fim do mundo sem dúvida mas eu acho que nem é o fim da humanidade né sobre esse mundo vai ser muito antes do fim do mundo eu acho que é um desses momentos em que a gente precisa ter confiança na na compreensão de que é possível fazer diferente que as as ideias estão todas aí os acúmulos tecnológicos estão todos aí e principalmente a gente está talvez um pouco forçosamente abrindo mais essa consciência do que que a gente vinha construindo do que que foi a que ponto nós chegamos e e existem ferramentas mais do que suficientes para a gente construir um mundo diferente então estejamos atentos estejamos atentos aos saberes dos outros ao diálogo ao espaço para o contraditório que sempre estressa as questões a esse ponto da evolução da transformação e juntos com paciência né com claro com pressa sim mas também com paciência entendendo o espaço né do dessa transformação e o tempo dessa transformação vamos nos colocar a fazer o que nos cabe a tarefa que a gente tem nesse momento é essa é entender investigar entender a importância desse momento e transformar transformar aquilo que a gente já sabe que a gente quer transformar agora inventar para como e o que que a gente quer que surja dessa transformação obrigado gente adorei e estamos aí à disposição para sempre que tiver essas oportunidades de aula obrigado pessoal obrigada Igor perfeito sempre bem vindo Igor é da casa retornamos daqui 10 minutos com o próximo evento o próximo o próximo Obrigado.